Saudações Vascanes e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Rapaz, será que eu ainda sei fazer isso, velho? Bem, falar um pouco sobre esse jogo que teve agora, né, de Vasco e Botafogo. Um jogo muito esquisito, cheio dos Paranauê. É o primeiro vídeo, depois de muito tempo, volta aí do canal. Eu fiz alguns posts aí, avisando que eu ia voltar. Pretendo lançar, assim, os vídeos um pouco mais regulares. E vamos tentar, né, vamos ver aí se essa volta vai ser boa, se nós vamos conseguir fazer com que o canal volte à sua normalidade. Bem, então aquele recado básico, se puder, curte, comenta, compartilha. Eu já não lembro se eu faço isso no início ou no final, enfim. Vamos falar do jogo. Bem, depois do jogo do Fluminense, né, esse jogo contra o Botafogo teve um ar diferente. Porque já tem um tempo que o Vasco não ganha clássico, né. E a situação já estava um pouco complicada. Muitos desfalques, nós não poderíamos contar com os dois goleiros que foram contratados. O Jair também não ia poder jogar. O Ereliano sentiu. Então, é complicado. E o time do Botafogo, embora tenha lá seus altos e baixos, era um time que já está mais consolidado, né. Essa SAF deles vem desde o ano passado. Então, seria esse duelo aí das SAFs, mais que com um time que já está com esse planejamento um pouco mais à frente. E, cara, é difícil analisar esse jogo em si. Porque aconteceu tanta coisa. O jogo acabou com o Botafogo com dois a menos, tá ligado? Eu achei que o Vasco não aproveitou tão bem. Acho que dava para ter jogado de forma um pouco melhor. Mesmo com dois a mais. O time tocava muito de lado, rodava de um lado, rodava para o outro. No final da jogada, cruzamento para dentro da área. Eu não senti tanto trabalho assim de bola. Achei que o time poderia ter aproveitado mais. Entretanto, ganhamos. E está bom demais, né. Foi um início do jogo um pouco truncado, né. Bastante faltinha, bastante reclamação. E acho que o primeiro momento importante do jogo foi o combate ali do Galarza com, acho que se não me engano, Adrielson, nome do zagueiro do Botafogo. Deve ser algo assim. Eles tiveram uma rixa lá. Acho que o Galarza empurrou ele ou algo do tipo. Aí o jogador veio para o revídeo. E o juiz deu um amarelo para os dois. E esse foi o grande primeiro lance do jogo. Porque um pouco depois, o Barros dá um passe com uma visão além do alcance num nível absurdo. Foi um passe no ponto futuro que cortou três jogadores do Botafogo para pegar o Alex Teixeira de cara para o gol. O Alex Teixeira conseguiu antecipar a zaga. E o zagueiro, não tendo opção, teve que parar o Alex Teixeira na falta. Sendo que era o cara que tinha sido amarelado junto com o Galarza há um tempo atrás. E ele era o último homem. Conclusão, foi expulso. Ele seria expulso de um jeito ou de outro. Mesmo que ele não tivesse... Ele seria expulso porque, como ele era o último homem, tomaria o vermelho. Mesmo se ele não tomasse vermelho direto, ele já tomaria o segundo amarelo de qualquer forma. Então, seria expulso. Então, não tinha o que fazer. E o Vasco ficou com um jogador a mais a partir dali. Começou a apertar, apertar, apertar. Se eu sou o técnico do Botafogo, naquele momento, sei lá, eu acho que eu já jogava a toalha porque o jogo começou a ficar muito afeição para o Vasco. E se eu sou o Barbieri, naquele momento, eu tirava o Galarza e mandava ele de volta para o hotel. Não deixava nem no estádio. Porque cada lance do Galarza, o medo dele ser expulso... Porque a gente sabe como é que é futebol, né? Expulsou um, tem que expulsar o outro. E geralmente é o que o juiz faz. Então, o medo do Galarza ser expulso estava muito grande. Logo depois, o Barros também foi amarelado. Então, ficou esses dois jogadores no meio de campo, que eram jogadores de contenção, amarelados com essa eminência de, a qualquer momento, o juiz dar lá a lei do retorno e expulsar um para ficar tudo equilibrado. Logo depois, teve um momento um pouco mais tenso, né? Que um jogador do Botafogo, ele passou mal. Foi uma parada muito braba. O cara, ele estava sozinho. De repente, ele passou mal e, cara... Cara, muito, muito braba a cena. O cara caiu do nada sozinho ali. Eu espero que o cara esteja bem, né? E, pior ainda, né, para o Botafogo, porque, se não me engano, foi esse cara que entrou para substituir, para dar um reforço para a zaga, porque o zagueiro titular tinha saído. Aí, esse cara entrou. E esse cara passou mal, entendeu? Aí, o Botafogo teve que mexer mais uma vez, o time já ficou um pouco mais desorganizado. E aí, teve o lance com o tal do Rafael, o lateral do Botafogo. Cara, eu vou dar a minha visão. Para mim, não importa se o cara acertou a bola. Ele foi num golpe de cara aquele, com a sola, velho. Na minha visão, aquilo ali era apenas, mesmo ele tendo acertado a bola. Aquilo ali, se ele pega de frente, com o Mita indo chutar. Se ele pega de frente na canela, ele quebra ali, bonito, fácil. Quebra fácil. Mas, o juiz entendeu que não foi falta, consequentemente, não foi pênalti. Mas, o jogador do Botafogo, o tal do Rafael, resolveu lotar um box ali. Deu um soco no Miranda, deu um soco no Rodrigo. Foi tentando dar box em todo mundo. Conclusão, tomou um vermelho. Dois a menos. O mais engraçado é que esse cara, ele fez todo esse aue, toda essa zorra. Sendo que, no final, nem foi pênalti. Então, se ele não tivesse feito nada, o time dele continuaria na mesma, sem um pênalti a mais pro... Sem esse pênalti, né? Ou seja, o time não ficaria com dois a menos. Pra mim, as duas expulsões do Botafogo foram muito infantis. O primeiro, era mais fácil deixar o Alex Teixeira fazer o gol e tentar revidar com os 11 em campo. E o segundo, partiu com uma briga totalmente desnecessária. Ou seja, pra mim, os dois foram expulsos de forma bem matura. Bom pro Vasco. Eu acho que, depois disso, o Vasco começou a apertar mais. O Botafogo não tinha mais o que fazer. Só se segurou dentro do seu campo. E o Vasco foi apertando, apertando, apertando. Mas naquele ritmo que eu vou falando pra vocês. Bola cruzada na área. Jogava pra um lado, tocava pro outro. Tocava pra lá, tocava pro outro. Bola cruzada na área. Mas, mesmo assim, conseguiu achar os seus gols. Teve um cruzamento do Pumita Rodrigues. Que resvalou um pouco no zagueiro lá do Botafogo. Mas ele ficou em condição ideal pra Alex Teixeira pegar de frente. Ele só desviou e tirou do goleiro. 1x0 pro Vasco. Aí que o time cresceu. Já tava amassando o Botafogo com a superioridade numérica. Aí o time cresceu bem mais. Logo depois disso, teve o escanteio. O Pedro Raul fez, finalmente, o gol. 2x0. E continuou esses toquinhos daqui, toquinhos de lá, toquinhos daqui, toquinhos de lá. E terminou o jogo. 2x0 pro Vasco. Ganhamos. Ganhamos bem. Tendo em vista as condições do jogo. Mas foi o que eu falei. Pra uma análise de evolução. Eu acho que esse jogo não serve muito. Porque, sei lá. 2x0 pro Vasco. Expulsão. O Vasco, eu acho que não aproveitou tão bem os espaços que teve. Ficou bem pela vitória. Ganhamos. Finalmente ganhamos um clássico. Depois de muito tempo. Acho que ficou bem pela vitória. Agora, para a análise do jogo, eu não sei se valeu tanto a pena pra analisar a partida. Dos jogadores. O Raul, eu acho que foi bem. Foi exigido umas duas vezes. E nas duas vezes que foi exigido, foi muito bem. O Pumita Rodrigues, ele atacou um pouco mais. O gol do Alex Teixeira veio de um cruzamento dele. Acho que foi bem também no jogo. Miranda, na medida do que foi preciso. Ele foi bem. Não correu risco. Léo, mais uma vez muito bem. Teve um gol incrível que o Pedro Raul perdeu. Que veio de um passe do Léo. Que ele deu um passe aqui. Quebrou as linhas. Deixou o... Se não me engano, foi o Peck de frente ali pro gol. O Peck conseguiu driblar e cruzar pra dentro da área. E o Pedro Raul perdeu aquele gol sozinho. Mas, enfim. O Léo, mais uma vez, foi muito bem. Piton, na medida do que foi solicitado, também foi bem. Jogadores do meio de campo. Eu achei o Rodrigo, no início, um pouco mais... Medroso. Não diria medroso, não. Inseguro. Por causa do erro que ele teve no último jogo. Achei que ele tava com medo de errar. Não tava mais seguro. Acho que ele se soltou um pouco mais depois que o time do Botafogo teve um jogador expulso. O Barros. Ele colocou uma bola num ponto futuro ótimo pro Alex Teixeira. Foi um ponto de virada pro jogo. Que ele expulsou o jogador do Botafogo. Tentou um chute ótimo de fora da área. Que obrigou o goleiro do Botafogo a fazer uma grande defesa. Então, pra mim, foi um dos grandes jogadores também do time. O Galarza. Cara, ajudou na expulsão do jogador do Botafogo. Mas achei que foi só isso também. Não achei que o Galarza fez uma boa partida. E fez eu tremer cada vez que ele ia pra um lance. Porque cada dividida dele eu via uma expulsão acontecendo. Então, ali dos três e meio de campo. Eu acho que o Barros foi melhor. E o Galarza teria sido menos eficiente. Diria por assim. Alex Teixeira muito bem. Mais uma boa partida do Alex Teixeira. Eu acho que ele tá evoluindo muito bem. Pra mim, ele não fez, ano passado, um bom campeonato. Apesar de ter sido importante em alguns jogos, né? Já nesse, eu acho que ele tem mostrado uma evolução muito grande. Acho que tá com uma adaptação melhor. E creio que podemos ainda ver muitas coisas boas do Alex Teixeira. Ele jogando lá mais na frente, perto do Pedro Arrou. Tá dando muito certo. O Peck fez uma boa partida. Também, eu acho que não foi tão destacado quanto as outras. Mas ainda assim, uma boa partida. E o Pedro Arrou. Cara, o Pedro Arrou fez o gol de cabeça. Mas ele perdeu. Eu acho que uns dois gols. Ai, cara. É complicado. Eu não quero criticar ainda o Pedro Arrou. Porque tá no início de trabalho. Mas, olha, eu espero que os gols dele comecem a entrar. Tá certo que, como eu disse. Isso é muito difícil começar a criticar no início. Talvez seja mais pela minha ânsia de querer ver o Pedro Arrou goleador. Que eu pese mais... Pese mais essa análise em cima dele, né? Mas, teve um gol que ele perdeu que, meu Deus do céu, ele tava sozinho. Ele, o gol. Não dá pra perder esse tipo de gol. Principalmente porque, no Brasileirão, é só time forte atrás de time forte. A gente vai enfrentar, numa semana, o Atlético Mineiro. Depois a gente pega o Palmeiras. Depois a gente pega o São Paulo. É um atrás do outro. E não vão ter trocentas chances. A gente vai ter duas, três chances, assim, bem claras de gol. E tem que fazer. Tem que fazer os gols que tiver chance. Não dá pra ficar perdendo um golzinho assim. Mas eu espero uma evolução, né? Espero que seja mais esse período inicial de nervosismo e de adaptação do Pedro Arrou. E que ele evolua bem. Dos reservas, não tem muita coisa pra destacar. Como eu disse, o jogo já vinha meio truncado. Enfim. Eu tô torcendo muito para que o Vasco evolua bem mais. E que o time... Como é que eu posso dizer? Cresça, né? Nessa reta final de campeonato pra fazer um bom brasileiro. Enfim. Seria basicamente isso. Eu não sei se ficou muito bom o vídeo. Porque, como eu disse, tem muito tempo que eu não faço isso. Acho que, assim como o Pedro Arrou, eu devo estar me acostumando. O canal... Eu vou tentar voltar. Vou tentar fazer as coisas acontecerem. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe seu comentário aí. O que eu posso melhorar. Alguma coisa que eu não fiz. Para que eu possa me reacostumar. Ok? Bem, basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve. Ah, era no final. Era no final. Agora que eu lembrei. Se você gostou e não está no canal, se inscreve. Curte o vídeo para dar uma moral para o canal. É isso aí. Beleza? Então, valeu. Falou e... Até mais.